Agora você pode fazer suas compras em pretas sem sair de casa. Sabe o que é melhor? A primeira entrega é grátis. Funciona assim. Acesse o delivery.bretas.com.br Selecione os produtos desejados, escolha o método de pagamento e pronto. Você recebe seu pedido no conforto de sua casa. Aproveite o delivery.bretas com a primeira entrega grátis. delivery.bretas.com.br Mais facilidade e segurança para...